Porque eu penso assim, cara, eu não quero depender de patrocinador, sabe, porque senão eu sou empregado, eu não sou um autônomo, eu continuo sendo empregado de alguém, recebendo ordem, e qualquer hora o cara pode me mandar embora e eu tô fudido, né? Você tem que fazer o que você não quer, porque você não tem pra onde ir, exatamente, não tem saída. Então, tipo, eu falei, pô, vou criar os meus produtos, e eu tive um cara, eu não lembro quem que falou isso pra mim, meu cara falou assim, cara, quando o produto é seu, um bagulho que você fez, você pode divulgar à vontade, sabe? É seu, é um negócio bom, é um negócio que você acredita, agora você ficar falando, o ei não sei qual, sabe? É falso, não é que é falso, tipo, você pode gostar do ei, mas a pessoa sabe que você tá recebendo pra divulgar aquilo. Até mesmo no meu caso, tava postando uma, aí postei outra, agora tem que postar outra de novo, aí os caras falam, e aí? É, qual é a melhor do mundo, né? Porra, mas é a mesma coisa, o Renan vai pôr a camiseta do Barcelona, depois põe o PSG, se ele for voltar pro Barcelona, vai pôr a camiseta do Barcelona, não tem o que fazer, é trampo. O cara é foda, a marca que vai vir com ele, mas são momentos da vida. Exato. Então, tipo, eu tive essa visão, graças a Deus, eu tive essa visão logo cedo de, pô, vou fazer um, meu negócio, meu produto, vai ser bom, a galera que lê, vai gostar, vai recomendar. Isso foi do caralho, mano. Não, nem mal. Por causa disso, de tão novo, tudo que você fez, esse bagulho, eu te acho foda pra caralho, mano. É, vai arrepender, mano. Eu não acho muita gente foda, não. É, o Horst não rasga elogio pra qualquer um não, tio. Gravou aí, hein? Gravou, hein? Faz um corte, só dessa parte. Não, é realmente, eu gosto muito do Botura por isso, ele é um cara que, assim, é muito dinâmico, tipo, eu percebo, a gente nunca conviveu tanto, a gente já falou sobre isso, né, outras vezes que a gente se encontrou. Mas sempre que a gente se vê, a gente troca uma ideia, se diverte, assim, e a gente vê um pouco da história. O cara, que nem isso, foi sozinho, se virou, foi pros Estados Unidos, se virou lá, fez seus negócios, botou o negócio que você é natural. Todo mundo ficou meio, será, não sei o que, e você mostrou lá que é de verdade, lançou seus livros, seus negócios. Tive que tomar bomba pra provar. É, não, até eu ficava meio assim, todo mundo me perguntava, será que ele é natural mesmo? Eu falei, mano, não sei, velho. Ele tem um shape muito bom, né, mas aí quando você tomou, e você veio treinar comigo e com o Felipe lá, que explodiu, eu falei, mano, ele era natural, pode crer. Pode crer. Você evoluiu muito. E eu tava, tipo assim, quando eu tô em office, não, tipo, não parece que eu tenho um shape foda, assim, nem nada, que quando eu fui treinar com vocês. Quando eu tô seco, que o pessoal fica, caralho, tipo, o que ele tá fazendo, tá ligado? Ah, não, mas você dobrou de tamanho, velho. O chefe que você apresentou na competição foi sinistro. Qual? O chefe que você apresentou na competição foi da hora. Lembrou até um pouco da estrutura do Rafa, assim, no começo, tá ligado? É, o próprio Rafa falou já. E assim, eu lembrei, eu falei, caralho, mano, lembro a estrutura do Rafa. Sim, é, é isso que eu acho da hora, sabe? Mas era isso, quando era natural, eu secava, o pessoal não acreditava. E, tipo, não era grande, mano, tá ligado? Não, não, não. Você me viu lá na feira, lá, tipo... Mas seco ficava bem fibradão. É, ficava fibrada, você faz umas poses legais. É isso, cara, tipo, o natural, você tem que se contentar em ser seco, mas você tem que ficar fibrado. Você ficar na pele, fica legal. E regrado, né? Você tinha que ser regrado, né? Porra. Puta, é foda. Não, porque eu lembro que eu fui natural até os 17 anos. Eu pesava 94, 95 quilos e tinha uns 45 de braço. Caralho. Mas eu... Mas não tinha os gomos saltados. Tipo, eu olhava o bobidome assim, você via meio marcado. Mas, mano, eu comia bolacha, eu comia... Não, todas as refeições que você tinha que comer, eu comia. Tipo, 300, 400 de arroz com 200 de frango e tal. Aí depois uma bolacha, um panetone, de noite uma pizza. Mano, é que assim, eu nunca fui tão disciplinado quando eu fui com a Natunal, viado. Eu tenho, tipo, eu tenho... Eu admiro aquele Caio, tá ligado? Que eu fiz umas paradas que eu falo, mano, eu não faria isso hoje. Mas assim, no começo eu também, eu não tinha conhecimento. Então, por exemplo, quando o meu primeiro coach passou macro pra mim, ele falou, ah, não sei quanto de carboidrato dá mais ou menos 200 de batata. Aí eu ia lá na escola, na facul, né? E aí tinha batata lá. Beleza, legal, batata. Só que era uma batata cheia de queijo, mano. Então eu desconsiderava o queijo. Pra mim era só batata, tá ligado? Era carboidrato. Você não contava? Não, eu não manjava nada, cara. Aí você fazia errado, né? E eu acho que esse é o erro da maioria das pessoas leigas mesmo, sabe? Sim, sim, sim. Porque, cara, eu tive uma conversa na facul que eu fiquei de cara. Tipo assim, eu tinha uma mina gordinha mesmo, lá na cafeteria, lá comendo. Aí sempre tinha legumes, vegetais, brócolis, né? Todo dia tem, assim. Aí ela falou assim, ah, esqueci de pegar os legumes pra amiga dela. Aí a amiga dela falou, ah, ué, mas você pegou purê de batata. Tá ligado? E é aquele purê de batata, tipo, de saquinho, de saquinho e com gravy. Com gravy, sabe gravy? Não. Sabe que molho de carne é que a gente faz? Sim, sim. Tipo isso, eles botam assim, mas do purê de batata. Nossa. Aquela gordura pura, saca? Sim. Aí, tipo, a mina, ah, é verdade. Nossa, tô comendo legumes aqui. Nossa. É treta, velho. É foda, é foda. É treta. Agora, voltando um pouco nos livros, e-books e lançamentos. Qual foi o seu maior perrengue? Qual foi a sua maior decepção disso? Não. E qual foi o seu maior lucro? Tipo, aí você falou, manda esse aqui, eu acertei na vez. Tipo assim, não sei se você ia querer falar, mas eu acho da hora de falar pra... Eu falo, eu falo. Dá um choque na galera. Eu falo, é isso. Pode dar pra vida aí, rapaz. Eu falo. É motivação. Pô, caralho. Se eu juntar todos os meus e-books que eu já vendi, eu já botei no bolso, né? Não é vender. É. Tem afiliado, comissão e tudo mais. Eu já botei no bolso mais de um milhão. Caralho. Só de e-book. Sim. Vai, filho. Tipo, eu acho que só o de... Pra você ter noção, só o de dieta sozinho e só o combo, porque eu tenho um produto que é só o de dieta, flexível, e eu tenho um produto que são os três. Animal. Se eu pegar só esses três produtos, tirando o de treino, o de suplemento e o de cutting, dá um milhão. Caralho. Só esses dois. Saca? Então, assim, por quê? Porque é bom, cara. Lógico. Porque o pessoal recomenda. É, lógico. O pessoal, tipo, lê, recomenda e tal.